Ganhei essa caixa de giz de cera de uma inscrita aqui do canal e a amei! Eu não conhecia uma caixa de giz de cera assim com tantos tons de pele e já fiquei louca pra testar. Então, eu fiz uma amostra com todas as 24 cores e aí já fui percebendo quantas nuances lindas vieram nessa caixa. E bora fazer uma arte com esse material. O giz de cera tem várias características legais como a pigmentação intensa, preço acessível, é versátil. A gente pode usar em várias superfícies como papel, cartão, madeira, tela. E eu adorei a textura desse giz e a sobreposição de camadas também ficou show! Muito obrigada, Pathy Vilela, por me mandar esse presentão!